Bom dia, vou dar continuidade. Então esse aqui vai ser o último assunto que eu vou trabalhar com vocês em relação aos componentes da resposta imunológica, tá? A gente falou dos componentes celulares, basicamente da função, da atuação de cada célula. Começamos a falar dos componentes humorais, principalmente dos anticorpos, tá? E aí a gente tem também das citocinas e o sistema complemento. O sistema complemento eu vou deixar um videozinho. Eu mencionei ele nas outras aulas em relação à função, que eu acho que eu quero que vocês entendam principalmente quais as funções que ele desempenha. E um videozinho explica como ele atua, mas por ser uma coisa assim muito decorativa, muitas vezes não é interessante eu ficar cobrando detalhes disso sobre vocês. Mas eu vou mostrar um videozinho para vocês entenderem o mecanismo de funcionamento do sistema complemento em geral. e aí vocês conseguem ter uma ideia de como é completo a resposta imunomoral, tanto pelo anticorpos quanto pelo complemento. E vou finalizar aqui agora com as citocinas, né? E eu pedi para vocês fazerem esse quadrinho de citocinas e vamos ver o que vocês conseguiram. Mas tem no livro, né? Vou usar a referência do Abás, tá? Que tem um quadrinho no final do livro que nos indica aí aquilo que eu pedi para vocês preencherem no quadrinho de vocês. Então, vamos lá para a aula. Coloquei várias citocinas, né? Aqui eu fui tirando várias fotos, várias imagens lá do quadro. E vou trabalhar com vocês aqui essas citocinas que eu pedi, tá bom? Então eu pedi para vocês lá em teleocina 1, não tem nesse quadro aqui, ela está mais para frente, né? Deixa eu procurar ela aqui, a máquina final, aqui, ó. Teleocina 1, que pode ser dividida entre teleocina 1 do tipo alfa e teleocina 1 do tipo beta, tá? Mas eu coloquei para vocês apenas teleocina 1. Por que eu fiz isso? Apesar de ter essa discriminação, né? Bom, eles identificam dois tipos diferentes de proteínas, mas se vocês observarem aqui as fontes celulares, né? Aqui, ó, as fontes celulares de um e de outro, tá? E as funções são basicamente as mesmas, né? Então, o que a teleocina 1 faz? Alfa e beta, né? O que elas fazem? Primeiro, né? Elas são produzidas por macrófagos, células dendríticas, fibroblastos, células endoteliais, queratinóxicos e hepatócitos, né? Várias células do nosso corpo têm capacidade de produzir essa teleocina 1. E os efeitos delas vão ser diversos. Nas células endoteliais, nos vasos sanguíneos, né? Elas vão causar ativação do endotélio. Isso vai ser muito importante para o processo de inflamação acontecer, tá? Vai ser o nosso próximo assunto, estudar o processo inflamatório, né? E, então, a teleocina 1 vai ser muito importante nisso. A teleocina 1, ao ser captada pelo hipotálamo, induz o quadro de febre, né? Então, quando a gente tem febre, é porque o nosso organismo, né? Essas células aqui, especialmente os hepatócitos, né? Vão aumentar a síntese dessa citocina. E lá, o hipotálamo, captando maiores quantidades de citocina, induz o aumento da temperatura corporal, que é a febre. Beleza? A teleocina 1 no fígado, né? Vai induzir a síntese de mais proteínas de fase aguda, como a proteína C-reativa, por exemplo, que muitas delas vão acabar servindo, por exemplo, como opcioninas, né? Proteínas do complemento, por exemplo, tá? Então, esse aí vai ser o papel da teleocina 1. Ela tem um papel também que acaba simulando muito, né? Se assemelhando muito ao papel de outra citocina que eu coloquei para vocês, que é o TNF, que significa Fator Tinecrose Tumoral, que é produzido aí por macrófagos, por células natural killer e também pelas células T, tá? O macrófago vai ter funções diversas e muitas delas semelhantes ao da teleocina 1. Olha só. No fígado, o macrófago induz a síntese de proteínas de fase aguda também. O TNF também induz, no hipotálamo, o desenvolvimento da febre. E nas células endoteliais, ele também induz a ativação do endotélio, né? Que vai ser um processo importante para ativar o quadro de inflamação, tá? Além disso, o TNF vai ter efeitos sobre os neutrófilos, né? Ativando esses neutrófilos. E aí, se vocês lembrarem, né? A gente comentou um pouquinho das funções dos neutrófilos. É uma das células mais ativas nesses processos inflamatórios, tá? E a gente vai ver especialmente a inflamação do tipo aguda, né? Aqueles momentos iniciais da inflamação vão ser muito influenciados pela participação do neutrófilo, né? Que é uma célula fagocitária, que eu falei com vocês bastante, presente no nosso sangue. E que também é uma célula que tem alta capacidade fagocítica, corresponde à imunidade inata, tudo mais. Beleza? Então, o neutrófilo vai ser importante também para isso. Continuando aí sobre as funções do TNF. Ele também age no músculo, no tecido adiposo, tá? Induzindo a quebra das moléculas, né? O catabolismo nesses tecidos. E em algumas circunstâncias, né? Você pode ter até um efeito aí deletérico ao organismo, que vai ser caracterizado como um quadro de caquexia. Algumas doenças inflamatórias, né? Como, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, uma doença renal crônica, ou mesmo um quadro aí de alguns tipos de cânceres, né? Eles vão levar à produção de grandes quantidades de fator de necrose tumoral, tá? O TNF. E esse TNF vai agir no tecido muscular adiposo dessas pessoas, especialmente no muscular, levando a essa catabolismo, a quebra das proteínas, as fibras musculares. E aí a pessoa começa, de fato, a perder muito peso, especialmente massa magra. Não é uma coisa muito comum. E aí, nesses quadros, né? Se instala o que a gente chama de caquexia, né? A gente fala que o paciente fica caquético, ele fica muito magro, muito debilitado. E alguns estudos mostram que é muito difícil a reversão desse quadro dos pacientes, né? Mesmo você adotando uma dieta aí pra eles rica em proteínas, rica em alimentos de bom teor calórico, por exemplo, eles não conseguem manter esse metabolismo adequado. Ele sempre vai ter um quadro catabólico e vai perdendo força muscular, vai tendo fraqueza. Então, o fator de necrose tumoral pode gerar esse quadro aí pros pacientes, né? Então, teleocina 1, TNF. Tem também, gente, a teleocina 6, né? Que tem papéis parecidos aí no quadro de fase aguda. Deixa eu descrever pra vocês aqui. E alguns autores apontam a teleocina 6 também, além de síndrome de proteínas de fase aguda, tá? Como tendo um papel sobre o quadro de febre, tá? Quem produz teleocina 6? Macrófagos, células endoteliais e também células T, tá? Tem até uma imagem aqui, ó, que a gente pode enfatizar o efeito aí dessas três citocinas que eu falei pra vocês, né? Então, em eventos locais, né? Você tá iniciando um processo inflamatório, como a gente vai ver. O organismo começa a liberar aí sobre, por exemplo, células endoteliais, né? O TNF, a teleocina 1. Isso vai gerar ativação desse endotélio, né? Isso configura o quê? O que seria essa ativação do endotélio, né? Vai ativar aqui moléculas de adesão celular, tá? E também aumento da permeabilidade, né? Dos capilares. Isso vai ser importante, pessoal, porque no processo inflamatório, você precisa que as células, principalmente os neutrófilos, consigam aderir à parede do endotélio para poder sair de dentro do sangue, para os tecidos, para ir lá combater os micro-organismos, por exemplo. Também tem aumento de permeabilidade, isso é importante para facilitar a passagem dos neutrófilos e também vai ter o extravasamento aqui de líquidos, né? Que estão envolvidos aí na formação de edemas. Leucócitos, né? Também podem ser influenciados pelo TNF pela teleocina 1 e vai induzir eles na secreção de mais citocinas, como a teleocina 1, a teleocina 6 e as quimiocinas, que são citocinas quimioatrativas, né? Que vão trazer, por exemplo, para o local mais células de defesa, mais leucócitos, especialmente os neutrófilos, que é esse rosinha aqui, tá? Agora, que efeitos sistêmicos a gente pode ter, então, nessas citocinas? Então, como eu falei para vocês, né? O TNF, a IL-1 e a IL-6, ao agir lá no hipotálamo, lá no cérebro, ele pode induzir o quadro de febre. A teleocina 1, a teleocina 6 e o TNF também agem no fígado, induzindo as citas de proteínas de fase aguda, né? Essas proteínas de fase aguda, elas são importantes marcadores para diagnóstico, tá? Tendo em vista que, por exemplo, proteína C reativa, né? Quando está aumentada no exame de sangue, ele indica que você está passando por um quadro inflamatório. E, às vezes, esse quadro inflamatório é mais interno, não é tão evidente, é uma inflamação não visível, né? Não indica muitos sinais clínicos. E aí, a presença dessas proteínas de fase aguda já sugere aí uma avaliação de que um processo inflamatório agudo está acontecendo. Na medula óssea, o fator de negrose tumoral, a teleocina 6, vão estimular a produção de mais leucócitos, né? Especialmente aí, neutrófilos, que vão ser importantes para todo esse processo. Como eu mencionei há um pouco atraso, então, essas citocinas podem ter efeitos patológicos, né? Efeitos que são deletérios para o organismo, não é só para defender. Então, como exemplo aqui, né? O TNF, basicamente é o TNF, ele vai agir no coração, induzindo aí, por exemplo, a redução do débito cardíaco, tá? Então, a força de contração no coração pode diminuir. Você pode ter aí perda até de fibras do tecido muscular cardíaco pela indução do TNF. Ele induz aí esse catabolismo celular, tá? Como eu falei para vocês anteriormente. O TNF favorece a formação de trombos, né? E aumento da permeabilidade, como a gente falou aqui, em relação ao processo inflamatório comum, sistemicamente, ele pode ter efeito de aumento de permeabilidade, o que poderia contribuir para uma redução da pressão arterial, né? E formação de edemas e trombos, que podem gerar obstrução, às vezes, dos vasos sanguíneos. Os primeiros estudos com o TNF, né? Ele era aplicado em altas doses em animais que tinham câncer. E essas doses do TNF acabavam levando à destruição do tumor, pelo fato do tumor, digamos, ele morrer sem nutrição, sem receber sangue. Por que ele chama fator de necrose tumoral? A necrose é um tipo de morte, né? Ou seja, um fator de morte do tumor. Ele usou esse nome por causa que, quando descobriu a atuação dessa citocina, ela causou a formação de muitos trombos na irrigação tumoral, e o tumor deixava de receber nutrientes e acabava sofrendo a necrose. Mas a gente sabe que ele tem várias funções no nosso corpo, como eu estou demonstrando para vocês. Outro efeito do TNF vai ser na própria musculatura esquelética, elevando aí um quadro de resistência à insulina. Então, o músculo vai ficar mais resistente à insulina. Então, se ele não capta a insulina, não detecta a estimulação pela insulina, ele não consegue absorver a glicose. Sem glicose, ele vai ter dificuldade para a síntese de energia, de ATP. E aí, o músculo vai ficar mais fraco, digamos assim, pela falta de ATP. Normalmente, quando a gente está doente, a gente consegue observar esses quadros, né? Você pode ter febre, você vai ter aquele cansaço, aquela fadiga, digamos assim, aquela vontade de ficar deitado, prostrado. Isso tem a ver com a ação desses mediadores aqui, que, no caso, a citocina é um fator de necrose tumoral. Beleza? Então, você fica com aquela fadiga, por causa dessa resistência à insulina, que vai ficar um pouco aumentada no seu tecido muscular. Beleza? Então, já foram três aqui. Vou voltar lá para dar uma sequência, né? A gente estava aqui na enteleocina 2, então, agora. Qual o papel da enteleocina 2? Que a gente vai analisar aí. Tem vários efeitos nas células, mas, de uma forma geral, ela vai se comportar como um fator de crescimento. O que é um fator de crescimento? O fator de crescimento é uma molécula que estimula a proliferação celular, tá? E aqui, quem produz a enteleocina 2, basicamente, são as células T, né? E aí, essa enteleocina 2 vai agir sobre as próprias células T, no mecanismo autóctono, né? De autoestimulação. E vai induzir a própria proliferação, a diferenciação dessas células T, né? Que vão ser efetoras e de memória, tá? Vai promover o desenvolvimento também de células T regulatórias, a sobrevivência e a função efetora, né? Que as células T têm. Ou seja, é uma célula que se autoestimula. Mas ela pode agir também na célula natural Kilo, também induzindo a proliferação e ativação dessas células. E na própria célula B, também induzindo a proliferação e ativação, né? Só que essa ativação é efetada apenas em vitro, que seria a síntese de anticorpos, né? Que é a função da célula B. Então, a gente pode ver que é uma imagem aqui que mostra um pouco sobre isso, né? Então, aqui, ó, a gente tem a apresentação de antígenos, né? Tem os linfócitos T aqui, TCD4 e TCD8, né? Virgens, ou seja, que eles estão inativos. E quando tem a apresentação do antígeno, né? Essas células T aqui passam a reconhecer o antígeno, aí elas vão ser ativadas, tá? E essa ativação se dá pela síntese da citocina, chamada enteleocina 2, né? E aqui mostra que essa própria célula, ela tem o receptor, o IL2R, né? É o receptor da enteleocina 2. Ela produz a enteleocina 2 e ela mesma se estimula. E aí ela começa a proliferar, né? Perceba que uma célula aqui vão virar três células, né? E essa proliferação contínua vai haver aí nos linfócitos TCD4 e TCD8, tá? E também nos linfócitos B. E essas células irão, então, passar por um processo que a gente chama de expansão clonal, tá? Por que expansão clonal, né? Porque estão fazendo clones dessas células, elas sofrendo mitose. Então, várias células idênticas a essa célula que foi ativada. Lembrando que é uma célula que é específica, especializada para aquele tipo de antígeno, né? Que aí foi apresentado, tá? Vai ocorrer aí, então, uma sequência de mitoses que a gente vai chamar de expansão clonal desse linfócito T específico para aquele tipo de antígeno. Lembrando que tudo isso ocorre nos órgãos linfóides, como, por exemplo, os linfonodos. Bom, voltando lá, então, eu pedi para vocês depois apresentarem sobre... pesquisa, né? sobre a enteleocina 4, tá? E ela tem várias atribuições, mas as fontes delas vão ser basicamente as células TCD4, do tipo TH2, e os mastócitos, né? Alguns estudos mostram que tem outras células no corpo também que podem produzir a enteleocina 4, mas não entendem muito bem o mecanismo como isso funciona. Aqui, a gente vai ver, né? A gente tem aqui as células B, as células T, macrófilos, mastócitos, né? Mostrando que a enteleocina 4, ela tem funções diversas no nosso organismo, tá? Então, o que o linfócito B faz ao receber estimulação da enteleocina 4, né? Ele vai sofrer a diferenciação celular, de forma que ele vai trocar o exótipo do anticorpo que ele produz. Função na célula B não é produzir anticorpo, gente? Só que eu falei com vocês na aula anterior que o anticorpo que a célula B produz primeiro vai ser o IgM. E aí, o IgM, ele é um anticorpo de resposta primária e não está muito associado à memória imunológica. Então, ele não vai ter muita eficiência, né? Na atuação imunológica. E aí, se esse linfócito B receber estímulo da enteleocina 4, pelo linfócito TH2, né? Ele vai passar a produzir o IgE, em detrimento do IgM que ele tinha lá. Então, tem uma imagem aqui também, deixa eu só identificá-la aqui para vocês, tá? Que mostra exatamente isso. Essa aqui, ó. Opa! Nessa imagem aqui, o que a gente pode observar? Tem muitas coisas, né? Ela está associada à ação da enteleocina 4. Então, no lado esquerdo, mostra o processo de apresentação de antígenos, né? que a gente tem aí relacionando aqui à célula T. Essa célula T, então, vai ser ativada com a produção de enteleocina 4, tá? Que pode vir aí do mastócito, pode vir da célula dendrítica ou do próprio meio por células que ainda não se esclareceu muito bem como elas produzem, tá? Como tem os mastócitos aqui, células dendríticas, tá? E aí, essa célula T ativada vai virar um perfil TH2, certo? Aqui se descreve a ação do perfil TH2. Essa célula TH2 produz enteleocina 4 e ela tem um receptor de enteleocina 4. Ela se autoestimula para exercer suas funções e isso gera uma amplificação da estimulação do perfil TH2. E o perfil TH2, como a gente vai ver, ele produz três tipos de citocinas, que é a enteleocina 4, a própria enteleocina 4, a enteleocina 5 e a enteleocina 13, tá? Nós vamos focar aqui nesse momento na enteleocina 4. O que está acontecendo aqui? Então, tem aqui, alérgenos, antígenos proteicos de alergia ou mesmo de vermes, né? E aí vai ter essa ativação aqui dessa célula TCD4 do perfil TH2, tá? E esse perfil TH2 vai produzir, então, a enteleocina 4, a enteleocina 5 e a enteleocina 13, que vai ter efeitos em diversas células do nosso corpo. Vou chamar a atenção aqui, então, inicialmente, para a célula B. O que vai acontecer? Essa célula B que produzir IgM vai mudar e passar a produzir IgE, tá? E ela pode produzir alguns padrões de IgG, que é IgG4 humano, que é um tipo de IgG que pode ajudar também nas respostas contra micro-organismos extra-celulares, tá? Lembrando que o perfil TH2 é muito bom para o combate a micro-organismos extra-celulares. E essa IgE vai fazer seus efeitos, né? Que, por exemplo, vai sensibilizar alguns mastócitos, como é mostrado aqui, o mastócito vai desgranular, tá? Essa IgE pode ajudar aqui, ó, na ação do próprio eosinófilo, tá? Aqui tem um eosinófilo, né? Essa IgE vai ficar ligada aqui na superfície do micro-organismo, né? E do eosinófilo. Isso gera ativação nessa célula para ela combater o verme, tá? E a IL-4 também estimula a secreção de muco e o peristaltismo no intestino, tá? Juntamente com a interleucina 13, né? E a gente já tinha comentado. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar na interleucina 13 para mostrar o que ela faz, né? Então, tá aqui, ó. Interleucina 13, né? IL-13 que eu pedi para vocês avaliarem produzidas pelo perfil TH2, tá? Também por células naturais que ele é T e mastócitos. Qual o efeito da interleucina 13 nas células B é quando você tem aí a mudança do isótipo, né? Para o IgE vai agir nas células epiteliais, né? Induzindo a maior produção de muco os fibroblastos, né? Aumenta a síntese de colágeno, tá? No tecido e induz a ativação alternativa dos macrófagos, né? Que também está mostrando na imagem junto com a IL-4. Deixa eu passar aí, não. Aqui, ó. junto com a interleucina 4, né? Então, como a gente pode observar aqui é... interleucina 4 com a interleucina 13 vai ter alguns efeitos no macrófago que é a sua ativação chamada de alternativa, tá? Essa ativação alternativa do macrófago acaba levando ele mais para um processo de reparo tessidual. Isso ajuda, por exemplo, como a gente acabou de ler os fibroblastos vão produzir mais colágeno, né? Pode ajudar na cicatrização aí, por exemplo de algumas feridas, tá? Essa imagem aqui ela meio que mostra uma parte disso, né? Mostra sobre a ativação alternativa dos macrófagos que a gente vai chamar de macrófago M2. Eu tinha deixado essa tarefinha para vocês fazerem antes da paralisação. Então, quando o macrófago o monócito é estimulado pela interleucina 13 e pela interleucina 4 ele vai ser um macrófago que vai exercer muito mais efeitos anti-inflamatórios, né? Tendo em vista que quando você está fazendo um reparo de tecidos você está meio que finalizando um processo inflamatório na maioria das vezes. Então, esse macrófago ele vai passar a secretar a interleucina 10 e TGF-beta que vão ser citocinas, por exemplo, que vão agir sobre fibroblastos e também sobre outras células do sistema imune induzindo efeitos anti-inflamatórios e efeitos de reparo de tecidos. Beleza? Então, essa aqui é uma explicação para as ações da interleucina 4 eu acabei colocando também a interleucina 13 eu vou ficar acabando misturando alguma cetocina, gente pelo fato de obviamente efeitos serem muito semelhantes e atuarem um cineticamente com o outro. Ok? Então, eu vou dar uma pausa aqui na gravação do vídeo para ele não ficar muito longo e aí a gente vai continuar a partir da interleucina 5 já no próximo slide. Beleza? Tchau. 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 Tchau.